Vou voar, eu vou Como a águia, assim eu vou Entrar em outra dimensão Deixar um dia esse chão O meu destino é cião É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Daqui não mais me lembrarei Do outro lado eu serei Um ancho Eu te verei E cantarei Te adorarei Eu te verei E cantarei Te adorarei Voar com a águia Eu vou Eu vou Ao encontro daquele Que me amou E serei Um anjo em adoração Cantarei Que me amarei Na cidade Eu te verei Eu te verei E cantarei Te adorarei Voar com a águia Voar com a águia Desse ar Voar com a águia Voar com a águia Eu vou Cantarei Cantarei Na cidade Desse ar Cantarei Na cidade Desse ar Que me amarei Pocai Obrigado.